Olá amigos do Avaliação, tudo bem? Tangizu chegou a pouco tempo no mercado e foi bem reclamada pelos seus bons Ximili e Zetianwu. Esses eu ainda não tive a oportunidade de testar, mas eu tenho aqui para vocês o Wanner SG, uma aposta da Tangizu na faixa de preço até os 20 dólares. O unboxing do fone é fantástico, a começar por essa moça com vestes tradicionais e corroborado por uma caixa de boa qualidade. No interior, há um paninho com a mesma ilustração da caixa e outras caixas menores, que trazem o cabo e os acessórios. Os acessórios, no caso, são dois tipos diferentes de ponteiras bem legais, que segundo a marca são separadas em vocais e balanceadas, de acordo com o diâmetro do bocal. Já o fone pode vir em duas cores, e eu escolhi o branco com corpo transparente, que embora seja todo em plástico, traz uma boa qualidade de construção. O nozzle, por sua vez, é em metal, e é um filtro bem restritivo na ponta. O driver dinâmico é simples, tem 10 milímetros, e traz diafragma em patch. A questão do conforto, o fone traz um formato sem invenções, logo ele tende a ser confortável na maioria dos ouvidos. Eu apenas achei que o nozzle dele poderia ser um pouco mais longo. Eu tive um pouco de incômodo na inserção, independente da ponteira que eu estivesse utilizando. Só que uma vez que você encontra uma boa posição de encaixe, a vedação se mostra muito boa, e sem pressão excessiva no canal auditivo. Na questão da sonoridade musical, eu experimentei o Wanner em várias fontes, que incluem celular, um Shanling P4 e um Topping DX3 Pro Plus. Não houve melhoria de sonoridade conforme a fonte era escalada, notei apenas ganho de volume, e acaba sendo desnecessário, porque esse é um fone que toca bem fácil em qualquer fonte. Na questão dos graves, eu percebi que eles são bem posicionados, com extensão interessante, não tão presentes no espectro, são mais próximos da neutralidade. A textura também é muito boa, a velocidade por sua vez está ok para a faixa de preço. São graves que não fazem feio em um Give Me a Reason da Buffy, e ao mesmo tempo, trazem uma boa presença dos baixos em um Rock, com ótima percepção dos boomos de bateria também. Um adendo, eu não gostei muito dele em faixas mais congestionadas, como um Blind Guardian, por exemplo, mas não chega a ser dos piores que eu já testei. Os médios são bem corretos, um pouco menos arejados do que a minha preferência pessoal, mas trazem as vozes na medida certa, sem que estas pareçam anasaladas ou abafadas. São médios com um pouco de calor, agrada mais um ouvinte passivo do que um ouvinte analítico, no entanto, trazem um nível interessante de detalhes. Os agudos são bem presentes, corretos, sem sibilância, com brilho contido e arejamento na medida, nada em excesso. A extensão e o timbre também são bem corretos, e em uma faixa como o Sultans of Swing do Dire Straits, é possível perceber bem a presença de pratos e símbolos, detalhe que costuma soar meio apagado em fones com menor presença de agudos. Na questão das tecnicalidades, há um palco interessante, mais largo do que tridimensional. Eu percebi que o Imaging traz os instrumentos meio amontoados, como na extremamente técnica faixa Las Perlas de Tuboca, da Xiomara Laugarte. Nos detalhes, o fone se resolve muito bem, mas eu senti que ele peca um pouco na separação de frequências. A resolução, por sua vez, é cumpridora, nem cativa, nem irrita. A sonoridade em jogos, por exemplo, Warzone 2, esse fone se mostra bem interessante, entregando bem a presença de oponentes e trazendo uma ótima percepção de distância. No entanto, essa percepção é melhor com oponentes ao seu lado do que à sua frente ou acima da sua posição. Já em jogos como CSGO, há uma excelente sonoridade de passos e percepção de oponente. No entanto, o fone confunde um pouco os sons de tiros, explosões e passos, quando eles acontecem todos juntos. Em jogos casuais ao mundo aberto, há uma ótima imersão e sons bem naturais, mas eu senti falta de um pouco mais de energia em momentos de mais ação. Já em jogos de simulação, ele é quase perfeito, com ótimos sons de motores e boa imersão. A sonoridade em filmes, a imersão trazida pelo Wanner é bem interessante, e ele se mostra um bom fone para assistir desde filmes mais intensos como o Scott Pilgrim a filmes menos complexos nos sons, como o Eurotrip, por exemplo. Conclusão, o Tangizu Wanner é um fone extremamente cumpridor, que joga com o regulamento embaixo do braço. A impressão que eu tenho é que a Tangizu observou tudo o que funciona na concorrência e colocou aqui no Wanner. Ele tem um unboxing excelente, é bem construído, traz um ótimo turning, e falta pouca coisa para ser ideal nas tecnicalidades. Na complexo e concorrida guerra dos fones até 20 dólares, o Tangizu chegou com o pé na porta, e praticamente se iguala aos melhores do segmento. Se eu recomendo, bom, eu deixo você olhar para essa caixa e adivinhar qual é a minha resposta. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.